E aí E aí E aí Olá pessoal tudo bem com vocês eu tô falando que eu sobre a caixa de Páscoa de vocês então já deixa o seu like se inscreve no canal e ative o sininho de notificação então obrigado a todos e se inscreve no meu canal por favor não quero perder inscritos né já perdi eu tinha 42 inscritos e depois fui pra 41 inscritos só que depois fui pra 42 de novo tá vamos lá vou abrir junto com vocês aqui comprar mais um pet né vamos abrir em 3 2 2 1 velho um coelho um coelhinho branco muito feliz olha olha quantas moedas eu tenho mano do céu desculpa aí desculpa aí desculpa aí gente pelo barulho aí é que tem um cara consertando ali desculpa pelo barulho ó pera só deixa eu tentar eu não sei se tá um pouco alto pra vocês mas tá um pouco alto pra mim então vamos lá abrir mais uma caixa pra vocês na verdade eu não vou abrir eu só vou eu só vou comprar e depois eu vou esperar alguns minutos porque eu não tenho jane suficiente ó olha pra vocês verem aqui ainda bem que o barulho tá parou né tipo 1 ouve pra lá só comprar ouve pra lá só comprar mas eu ia comprar Se eu te investo E fizer isso o suficiente E acompanho Comprar aqui Deixa eu ver Comprar aqui Pera aí, gente A minha mãe estava Desculpa Olá Eu não Tá, eu vou comprar O meu ovo de paz Pera aí Só tem dois pés de páscoa Que é um coelhinho branco E um coelhinho da paz Deixa eu te ver se já Porque se eu te ia comprar Ano a do ele E pede Eu ia gastar aqui Eu ia gastar aqui Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificação Ativa o sininho De notificação E tchau Valeu, gente Deixa o joinha também Tchau 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 Tchau